Dia 1 de setembro de 2019, esse é a Edido Volga, lindo cavalo puro sangue lusitano, castrado, de 7 anos, à venda aqui na Curilaria Aguilar. Cavalo para você usar para adestramento, para esporte, para o seu passeio, a Edido Volga. Cavalo para amadores, semiprofissionais. Cavalo aí, em fase de treinamento, à venda aqui na Curilaria Aguilar, a Edido Volga.